Atenção internauta, para a contagem regressiva de dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A partir de agora, entra no ar o Jornal Quick News. Atenção internauta, para a contagem regressiva de dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem, muito bom dia a todos vocês internautas do Jornal Quick News. Estamos chegando para mais um giro de notícias e acontecimentos para você. Eu sou o Claudio Emir Quick News, aqui o Jornal Quick News. E aqui, o beijo do quiado tem sabor da berinjela, como eu digo todos os dias. Que você esteja bem, que a sua manhã seja assim muito agradável, que o seu dia seja maravilhoso, tá bom? Esses aí são os votos aqui do meu grupo do Jornal Quick News e os meus votos também. Um abraço carinhoso. Gente, vão dando like, vai compartilhando, o importante é você divulgar o nosso conteúdo. Hoje eu só quero falar de coisas boas, nesta manhã. Não vou falar de greve de caminhoneiro, não. Chega, né? Chega. Não vou falar dos acontecimentos negativos. Chega. Vamos. Vamos nos encher de coisas positivas, de coisas boas. Porque senão a coisa não adianta, senão a coisa não anda, pô. Quero mandar um abraço para o Cal e também para a Elaine de Vinhedo. E o Cal, é o meu patrocinador, está informando a hora certa. Gente, olha aí, confira comigo. São 10 horas da manhã, 31 minutos. E hoje é 30 de maio. Confira o anúncio. Muito bem, muito bem. Gente, tem notícias. Vamos. Eu colhi, filtrei algumas coisas para vocês e evidentemente nós vamos trazer. Mas hoje eu quero falar de coisa boa. Falar de coisas positivas. Jornal Quick News Físico está chegando. Vai sair. Você fica atento na capa. Porque tem bomba. Você vai ver. Vai acompanhar as notícias no Jornal Físico Quick News. Atenção, Valinhos. Atenção, Valinhos. Internautas, olha, eu quero antes de continuar aqui, daqui a pouco eu vou falar o nome das pessoas que ontem não deu para falar. Porque às vezes o próprio sistema não me mostra o nome na íntegra de todos vocês. Vamos falar um pouco aqui. Edna Godói, Antônio Zeminiani, Marcelo Carvalho, muito obrigado. Robson André, obrigado. Marcos Alves, obrigado. Tati Charelli, obrigado. Heitor, um abraço a você, Heitor. Heitor está aqui com a gente. Um abraço a todo o pessoal da Secretaria da Cultura e do Turismo da Cidade de Vinhedo. Alô, Neia. Beijo para você, viu? A Neia é a vice-prefeita da Cidade de Vinhedo e a secretária também. A secretária da Cultura e do Turismo, André Pontes, muito bem. Está feliz, André Pontes? Um abraço, muito obrigado. Vão compartilhando, dando like. Aqui é o seguinte, cachorro late, carro passa, moto buzina e a gel, a festa. Sabe por quê? Eu só quero coisa positiva. E quando fizer o barulho da Copa do Mundo, nós vamos tentar gravar ao vivo no lugar que tenha bastante barulho. Vamos nos encher de coisas agradáveis. Maria Cristina Mauro Silva, olá. Para você também, muito obrigado. Bom dia. Lucimar Carvalho, bom dia. José Almeida, um abraço carinhoso. José, né? José Almeida. Eu quero mandar um abraço especial para a cidade de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão Preto. Um abraço carinhoso. Tem aí, né? A famosa choperia, a Pinguim. É, conheço. Olha, não que eu beba, viu, gente? Mas é que eu conheço sim. Já estive em Ribeirão Preto. É uma cidade maravilhosa e que eu gosto muito. Tenho amigas em Ribeirão. E ontem entrou um internato e falou, olha, manda um abraço para a gente para Ribeirão Preto. E eu só realmente li depois que eu encerrei o programa, porque não apareceu aqui na íntegra. Portanto, se você não aparecer, se eu não falar seu nome, me desculpa, viu? Tem aqui o Eric e a Deia. Gente, esse casal é um casal de Valinhos. Estou com saudade, gosto muito aproveitar. Quero mandar um abraço a todo o pessoal, os motociclistas. Um abraço carinhoso a todo o pessoal, os motociclistas da cidade de Valinhos, viu? Um abraço mesmo. Alessandra Franco, bom dia. A Laúr Silva, um abraço. Rodrigo Pontes, conheço também. Muito bem, Rodrigo Pontes. Um abraço para você. E é isso, gente. O importante é sermos felizes. Hoje eu acordei assim, não que eu não seja feliz todos os dias, né? Mas hoje eu acordei assim, carregado de coisas positivas e a coisa vai dar certo. Para mim, para você, já deu certo para nós quando nós abrimos os olhos. Não é verdade? Nós tivemos a dádiva de viver novamente mais um dia. Fábio Prado, abraço para você. Alessandra Franco, vamos lá. Como que está os preços dos combustíveis aqui em Valinhos? Veja bem, não tem preço abusivo não, tá? Não tem preço abusivo. E se tiver preço abusivo, viu, Alessandra? E a todos os internautas. Se tiver preço abusivo, é cana nele. Sabe por quê? Porque eles não podem cobrar mais caro, não. Se tiver preço abusivo, sabe como vai funcionar? Não é. Não é o ideal. Não é a maneira certa. A lei não se faz dessa forma, mas eu vou explicar uma outra vertente para você. Seguinte, se você ver no posto de combustível valor mais alto que o normal, você abastece, você precisa do combustível, você abastece. Peça a nota fiscal, depois que você abastecer. No final, paga, pega a nota fiscal. Se possível, você pede. Com a nota fiscal em mãos, você se dirige direto ao PROCON, o órgão de defesa do consumidor, e lá você procura as pessoas responsáveis que eles vão te auxiliar. Na verdade, o que é para acontecer, o que a lei manda fazer, está no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Funciona desta forma que eu vou te dizer. A partir do momento que você abastece o seu carro, ou você vai em um supermercado, ou em um hortifruti, e você sabe que o preço é abusivo, você compra, paga o valor, pega a nota fiscal, e imediatamente você liga 190, liga para a polícia, não para a guarda não, viu gente? Quem tem poder de polícia é a polícia, polícia militar. Você vai ligar para a polícia militar, solicitar uma viatura. E sabe o que os policiais têm a obrigação de fazer? Conduzir você, que é o denunciante, e o denunciado, o proprietário, o empresário, o mau caráter que está lesando você. A polícia tem que conduzir vocês dois ao distrito policial mais próximo da cidade. É assim que funciona. É desta forma que funciona. Não vem o policial querer inventar a lei na hora, que não existe não. A lei inventada não existe. É desta forma. Só que o que acontece? Você vai ligar na polícia militar, e eles vão dizer, opa, acendeu a minha luz aqui do celular. O celular fica nervoso? Hoje eu não quero que você fique nervoso, o celular. Não, o que acontece? Você liga na polícia militar, evidentemente, está faltando efetivo, O governo não olha, não está olhando para as instituições policiais, não. E se estiver olhando, vem aqui e me desmide, tá bom? Fala que eu estou mentindo. O governo não olha, nem para a instituição nenhuma, aliás. Nem para a polícia militar, nem para a polícia judiciária, que é a polícia civil. Está faltando efetivo. Poucas viaturas. E, de repente, quando você ligar, pode ser que aconteça que não tenha viatura disponível no momento para lhe atender. Então, para facilitar um outro meio, é você ir até o PROCON. Faça isso, que aí as pessoas do PROCON vão te orientar. Eu, eu, eu prefiro agir como diz a lei. Chegar num comércio, tiver preço abusivo, comigo não, Jacaré. Se tiver preço abusivo, eu pago e o proprietário, o gerente, seja quem for. Quem estiver respondendo pela empresa, pela loja, enfim, pelo posto de combustível, sei lá o quê, vai até o distrito, sim. A polícia militar vai conduzir até o distrito policial. E lá é cana, é multa e cana, tá bom? Preço abusivo é cana, só negar é crime. Vamos parar aí, pessoal. Empresários, mau caráter de lesar o consumidor. Consumidor não merece, não. Um saco de batata de R$ 75,00 para R$ 500,00, é cana, é gaiola, é grade. Gente, se um saco de batata custa R$ 75,00, ele dobra o preço, vai para R$ 150,00, que seja, tudo bem. Tá difícil o caminhoneiro parado, tá fazendo a movimentação e aí o hortifruti não chega no ponto. Vamos também ter a consciência que às vezes não é o próprio dono do mercado ou do hortifruti que está agindo de má fé. Agora, de R$ 75,00 para R$ 500,00, aí não. Aí você não vai contar piada para mim que você está agindo de dentro da lei, de uma forma legal. Para mim, não. Em cima de mim, não. Pô, um pé de alface de R$ 1,95 para R$ 6,58 é cana, é grade, é preço abusivo. Por cima de mim, não. Vamos lá, Rogério Delmatos, muito obrigado. Quem mais aqui é a Alessandra de Araújo, Adriana Souza. A Alessandra está perguntando aqui, bom dia, verdade, fora Temer. Gente, olha, se lance de fora Temer, dentro Temer, fora Temer, olha, é o seguinte. Gente, preste atenção, não adianta, não adianta, depois das eleições, você ficar chorando aí, não. Nós temos que votar da maneira certa, tá bom? Vamos votar. Não, não estou dizendo que você votou errado. Você deve ter votado porque acreditou no seu candidato. Você fez certo. Quem fez errado foi o candidato que você colocou lá. Eu não votei no Temer, sabe por quê? O Temer nunca foi presidente da República. PMDB, pô, brincadeira. Agora é MDB, mas antes era o PMDB. O Temer derrubou, passou a rasteira na Dilma. Não sou PT também, viu, gente? Não tenho partido político, não. Só estou aqui contando o que aconteceu a grosso modo. Depois nós vamos trazer aqui pessoas que entendem de política para nos explicar e tirar as minhas dúvidas também, viu? É, sei o seguinte, que o Temer puxava o saco da Dilma, a Dilma caiu, aí o MDB ficou contra a Dilma e tal. Eu só queria uma coisa. Eu vou falar uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava tomando banho. Gente, eu vou falar, Deus até pode me perdoar, mas eu queria, quando morrer, eu queria ir para o inferno. Porque eu quero ver juiz, eu quero ver magistrado, eu quero ver com o mítico, todo mundo na foice do capeta lá no inferno. Sabe por quê? Gente mau caráter, gente que fica lesando o povo, bandidos de colarinho branco. Tem muita gente no judiciário, magistrados, juízes, juízas que julgam, que julgam de uma forma errada. Que não julga da maneira certa. Só assina o processo, aí toca para frente. E o juramento que eles fizeram? E o juramento, seribato, etc e tal? Cadê? Cadê? Ninguém se importa com isso mais, ninguém se importa com a verdade. O ser humano quer destruir o outro ser humano. Não estou generalizando, não, porque tem gente boa. Tem cidadão bom, tem cidadão boa. Mas olha, nosso país realmente, aliás, a nação, o mundo, o mundo está de cabeça para baixo. A gente tem que melhorar. Melhorar de que forma? Não querendo o mal de uma outra pessoa. Não querendo o mal de ninguém. A gente tem que tentar fazer o certo. É difícil. Só que é mais fácil fazer o certo do que fazer o errado. Agora parece que o pessoal gosta de ir para o lado errado. Esqueceu. Sabe, esqueceu as origens. A forma de se conduzir, de tratar um ser humano. Olha, vou falar de Valinhos. Vou dar um exemplo de Valinhos. Alô, Beatriz Lima, Fora Temer. Jéssica Carvalho, muito obrigado. Ricardo Peixoto, um abraço. Gente, muito obrigado. Marcos Paulo Sudário, um abraço também. Quero mandar um abraço ao João Cruz. Meu amigo André Alves também. Casal que eu gosto de vinheta. Está sempre com a gente aqui. Se eu não falar teu nome agora, garanto que no próximo programa eu falarei. Tá bom? Aproveitando, gente. Eu quero mandar um abraço a São José do Rio Preto. Alô, Nicola. Um abraço a você. A todo o pessoal de São José do Rio Preto. Linda cidade. Cidade maravilhosa. Bonita, rica. São José do Rio Preto. A terra dos violeiros. Um abraço carinhoso a todos vocês. Gente, é como eu digo. Olha, nós temos que ser um pouco mais, um pouco mais amáveis. Ter amor no coração. Isso serve, viu? Para as instituições, para as igrejas. Não vou falar aqui em denominação nenhuma. Placa de igreja aqui não vai salvar ninguém, não. Não vai salvar. Tem gente que acha que vai salvar, pelo contrário. Não vai nem entrar no céu. Vai direto lá pro buraco ficar na forca do capeta. Por quê? Porque são hipócritas, canalhas, facíloras. Enganam o povo. Agora o povo também tem que abrir o olho, né? Chega lá, irmão. Vamos dar o dinheiro. Vamos lá. O povo dá o dinheiro. Existem denominações aí que levam o povo. Pega o microfone. Oh! Olha! Mostra. Não, eu cheguei aqui desesperado. Não tem amada. Depois de dois meses eu comprei um apartamento de um milhão de reais. É. Tudo bem. Aí chegou outro e falou, oh, eu entrei aqui com o pé atrás na frente, abri uma empresa, tenho 20 carros, 5 apartamentos, um helicóptero e 3 aviões. Agora, cadê aqueles que foram lá, que deram dinheiro, que deram dízimo e não conseguiram nada? Isso eles não mostram, não. Isso eles não mostram, não. Ou eu estou errado? Eu estou errado? Que venham aqui e me desmintam. Que venham aqui e me desmintam. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de mentira. O povo está cansado disso, gente. Olha, se você tem o dom de estar à frente de um microfone, à frente de um aparelho de TV, à frente da comunicação, honre. Honre este dom que Deus lhe deu. Façam com que a verdade seja prioridade na sua vida e na vida daqueles que estão te ouvindo, que estão te assistindo. Porque você pode sim levar positividade ou negatividade para as pessoas que acreditam em você. Está entendendo? Está entendendo? Então vamos abrir o leque, vamos abrir os olhos, vamos fazer deste país um país mais harmonioso, pô. Oh, Grace e Bruno, obrigado. José Maciel, um abraço a você, muito obrigado. Também tem aqui o Ricardo Peixoto, o Fábio. Oh, Fábio Damasceno. Fábio, gosto de você. Eu sei o caminho do seu coração, conheço seu coração, gosto muito de você. Você faz ações sociais para o próximo, sem pensar em você. Um abraço carinhoso, eu já falei, você está com uma dívida comigo aqui? Porque você tem que mostrar, mandar os seus conteúdos para que eu divulgue aqui. Porque os seus conteúdos têm que ser divulgados aqui. Não estou puxando o seu saco, eu não puxo o saco de ninguém. Agora, quando eu tenho que falar bem, falar o certo, eu falo. Você está esperando o seu conteúdo, te admiro, gosto de você, eu sei que você trabalha para o próximo. Tenho o meu respeito e, olha, tem aí a minha consideração, viu, Fábio Damasceno. Manda aqui para a gente. Pastor Elias te mandou um abraço. Júlio Mítica, um abraço. Maicon Bola, um abraço. Oh, bola. Churrasco, hein, bola. Vem fazer um churrasco aqui para a gente. Rosana, um abraço. Quem mais aqui? Elaine Alves e Anderson Brito, um abraço carinhoso, muito bom dia. Kátia, Regina, Massete e Camilo, um abraço. Muito obrigado pela presença. Quem mais? Regina Thompson, bom dia para você também, viu, e para toda a sua família. Gente, eu fico emocionado quando eu sento aqui para falar com vocês. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Eu fico tremendo, eu fico nervoso, porque a responsabilidade é grande. É grande, porque eu tenho esse trabalho com responsabilidade. Porque você, infernal, você merece todo o nosso respeito. E o grupo Quick News respeita você, você pode acreditar. Porque aqui, o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Vai dando um like, vai compartilhando na sua página para que os seus amigos que não conhecem o Quick News, passam a conhecer, tá bom? E olha, nós também estamos aqui à disposição do povo. Se você tiver alguma reclamação, mande para o messenger do jornal Quick News, que nós vamos, a minha produção vai analisar, e nós vamos atrás da sua denúncia, tá bom? Nós estamos aqui para fazer a coisa certa. Tem muitas denúncias infundadas, mas também tem denúncias que são verdadeiras. Quero mandar um abraço para a Rosa Maria, ou Rosa Maria de Valinhos. Seu prêmio está aqui, menina, lá na mesa, no estúdio, na outra sala. Nós não chegamos aí porque está faltando gasolina, menina, nós não conseguimos. Mas nós vamos te entregar essa semana ainda, eu prometo. Tadinha. Nós já entregamos alguns prêmios do Dia das Mães, né? Tive aí com a Sueli, tive aí também em Valinhos, com a Silvana. Nós entregamos os prêmios. Faltou a Rosa Maria, mas, ô Rosa Maria, eu não esqueci de você não, tá bom? Está guardadinho aqui, e eu vou levar para você até esse final de semana. Até domingo, estou encostando na tua casa, e eu vou pessoalmente aí, tá bom? Eu vou pessoalmente para a gente fazer uma foto, para eu divulgar você aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, usuário do Facebook. Oi, oi, obrigado. Edson Arrudo, um abraço. Renilson Martins Luz, bom dia, bom dia para você também, viu, Renilson? Para você e para todos os seus, tá bom? Quem mais? Tiago Tavares. Bom dia, alô, Tiago. Abraço para você, meu irmão. Muito obrigado por estar comigo aqui, tá legal? Gente, ó, evidentemente, eu não posso deixar de falar da hora certa aqui, não é isso? São exatamente, que horas? 10 horas e 50 minutos agora, dia 30 de maio. Quem informa a hora certa? Cal Auto Elétrica. Assista o anúncio. Vocês viram aí, meu amigo, Cal da Auto Elétrica, Vinhedo? Gente, meu amigo, olha aí, ó, você que é um profissional para cuidar do teu automóvel, eu recomendo, sabe por quê? O Cal cuida do meu, é, cuida lá do meu palho, ó. Alô, Cal, um abraço carinhoso para você, para a Elay e para toda a família. Cal Auto Elétrica, endereço, Avenida Pinheiros, número 23, Jardim Santomé, em Vinhedo. Lá, olha, motor de partida, alternadores, elétrica em geral, é com o Cal Auto Elétrica. Você viu o telefone? Se você não anotou o telefone, na próxima passada do Cal você vai anotar, porque é um excelente profissional. Gente boa mesmo, viu gente? Aqui a gente só fala de gente boa. Não adianta o anunciante querer dar dinheiro para mim para eu anunciar aqui e depois o internauta chega lá e não é o que ele fala aqui, aí não, aí não. Eu tenho responsabilidade principalmente com o internauta. Então se o anunciante quer anunciar aqui, eu vou anunciar anunciante realmente de verdade. Anunciante realmente que tenha responsabilidade principalmente com o consumidor, com o internauta. Isso é bonito, né? Bom, vamos aqui falar alguma coisa dos acontecimentos. Vocês estão vendo que eu não quero falar nada de ruim, coisa negativa? Eu não, eu não. Eu quero mais pegar a vara de pescar e ir para o lago. Pegar umas carpas. Ou quero mandar um abraço falando nisso. Também não está pagando merchan não aqui para mim, tá bom? Mas eu vou mandar um abraço porque é meu amigo. Alô, Quelé, lá do pesqueiro Vale das Carpas em Valinhos. Um abraço para você, estou com saudade. Gente, o Quelé é uma pessoa humilde, gente boa, tem uma família linda que eu gosto e eu vou estar com o Quelé porque eu estou com saudade deles, todo mundo lá, tá bom? Olha aí, ó, temperatura em vinhedo agora nesse momento, 22 graus. E Valinhos, hein? Valinhos, 19 graus. Depois vai chegar Louveira, Itatiba e nós vamos falar aqui direitinho. Bom, vamos falar de coisa boa. Falando de coisa boa, vamos falar da Carla Vilhena, aquela repórter jornalista, na verdade, que foi da Globo de TV. Não é mais, né? Ó, pá, meteram o pé no traseiro. Enfim, mas a Carla Vilhena, gente, ela está pintando aí em outras emissoras, ela esteve na SBT também. Bom, eu vou ler aqui da TV Foco a informação. Carla Vilhena fala sobre vida fora da Globo e medo no Jornal Nacional. Vou ler para vocês aqui trechinhos rápidos para não pegar muito o seu tempo. Fora da Globo, desde o início do ano, a jornalista Carla Vilhena falou sobre a carreira longe da emissora e o seu medo no Jornal Nacional, noticiário que comandou eventualmente, enquanto era contratada do canal. Em entrevista a Danilo Gentil, olha aí, estou falando, estou falando, está ciscando lá no SBT, né minha filha? É, ela tem qualidade, viu? Ela tem qualidade, eu gosto, é uma jornalista legal. Em entrevista ao Danilo Gentil no Te Doite, desta terça-feira, última, dia 29 de maio, a jornalista fala sobre seus mais de 30 anos de carreira e conta que começou nas áreas, aí, profissionais, aos 16 anos, quando sua mãe enviou uma carta à TV pedindo uma oportunidade de estágio, não remunerado, porque ela achava que a filha tinha talento, apenas pelo talento. Carla lembra ainda que passou por praticamente todos os jornais de sua antiga casa, no caso a Rede Globo. E conta que atualmente se dedica a um blog pessoal. Tinha o sonho de colocar um pouco da minha alma, diz a Carla, mas já no começo vi que o povo não quer ler textão. É lógico, Carla Vilhena, tem que ser quick news, quick notícias, news, aliás, new notícias, quick é rápido, tem que ser coisa rápida. O povo hoje não quer que a gente dê a volta no quarteirão inteiro para falar uma notícia a mão. Hoje, você tem que pegar no foco, né? Tem que pegar no foco, prendeu o milhante, ali o milhante foi preso, vai para outra notícia. Hoje, a coisa está avassaladora. Agora você fica com nem bataruga. Se você der uma notícia, olha, é o seguinte, começou lá no posto, lá no Paraguai, aí entrou pelo Brasil, depois foi para o estado de Minas, aí foi para Mato Grosso, aí não dá, quem aguenta notícia assim? Hoje é quick news, notícias rápidas, mas o conteúdo certo para você, ou eu estou errado, ou eu estou errado. Não, poxa vida, não estou. Olha aí, vamos mandar abraço. Alô, Luiz Rodrigues, meu muito obrigado, viu? Também a Regina Célia Aquino, um abraço. E a Helenice Montini, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade. O Edson Júnior, já falei, a Nauzira César, eu não falei, estou falando agora, bom dia para você, meu muito obrigado, viu? Reinaldo Filho, um abraço a você que é filho e um abraço para o seu papai também, para toda a sua família, um bom dia carinhoso a você, tá bom? Quero mandar um abraço também para quem mais aqui, ah, vamos, ah, tá bom, tá bom, vamos aqui, isso é todo o pessoal que está aqui comigo na fanpager. Se eu não falar teu nome, não fique bravo comigo, que eu vou te dar um abraço, sim, no próximo programa, eu garanto isso, tá bom, gente? É o seguinte, está chegando a produção que está falando aqui. Muito, olha aí, a produção, eu falo, produção eficiente é a minha. Ô, Brito, você vem com o nome de Anderson aqui? Como que eu vou adivinhar que Anderson é o Brito que eu gosto, meu amigo, lá da guarda de Vinhedo, doutor Brito, aliás, né? Brito é bem para os íntimos, doutor Brito, excelente advogado, obrigado pelo carinho. Agora, se a produção, se a Carlotinha não fala para mim, olha, Anderson Brito é o Brito lá da guarda e tal, poxa vida, o comandante da guarda de Vinhedo, olha, Brito, um abraço a você, um abraço, olha, eu falo, aqui eu não puxo o saco de ninguém, quando eu tenho que falar bem, eu falo, mal eu não falo, não, bem eu falo, mal eu não falo, agora a verdade eu falo também. Quero mandar um abraço a uma pessoa, eu gosto, considero muito sim, aqui, enfim, nós somos odiados por muitos e amados por poucos, mas enfim, é o que eu falo, quando eu gosto, eu gosto e acabou. Alô, Júnior Vendemiate, secretário, ó, o Júnior, nós temos uma história, trabalhamos juntos no SBT, o Júnior fazia lá o direito do consumidor e eu também participava com outro trabalho diferente, ok? Então, quero mandar um abraço. Oh, vamos parar de bater aí, que eu estou no ar, meu. Oh, oh, legal. Oh, quero mandar uma abraço, que é assim, é cachorro aqui, é peixinho ali, enfim, ó, está latindo, esse aí é o Aderval Júnior. Quero mandar um abraço ao meu amigo Júnior Vendemiate A todo o pessoal do comando da guarda Agora é guarda municipal, polícia municipal de Vinhedo Depois me passa direitinho aí, Vitor Um abraço a todo o pessoal aí Porque eu tenho muita consideração Vinhedo é o Big Brother Eu estive alguns, eu acho que um mês ou um mês e meio atrás Lá no comando da guarda E eu vi as câmeras de monitoramento Vinhedo é uma cidade segura sim Agora 100% é complicado Então o que acontece? Eles ficam de olho Eles ficam de olho E se você sai de outra cidade Vem fazer caca lá no município de Vinhedo Não vem não que a guarda vai te pegar Não vem não, tá bom? Não vem aprontar na cidade de Vinhedo não Um abraço a todo o pessoal E fanove, um abraço pra você também, viu? Fanove aí, pessoa séria Trabalha direitinho Meu abraço Quero aproveitar também Mandar um abraço a todo o pessoal Do bar da Xepa Lá pertinho do distrito policial Alô Fernando Um abraço a você Alô Xepa Faz tempo que eu não te vejo Eu estive aí com o Fernando Eu acho que ontem Melhor coxinha de Vinhedo Eu falo É lá no Fernando No bar da Xepa Gente Chega lá É o Fernando que vai te atender A Xepa eu acho que atende no horário da manhã E o Fernando na parte da tarde Mas a maioria das vezes eu falo com o Fernando Olha Eu não comi uma coxinha ontem não Não Eu comi foram três Então gente Eu não sou guloso Tá bom Três coxinhas Porque é uma delícia Uma delícia Vá até o bar da Xepa Bate um papo com a dona Xepa Com o Fernando lá Eles atendem muito bem Tá bom E é muito gostoso É um baralhão É um encontro dos amigos Tá bom O Reinaldo Filho Abraço Edson Júnior Um abraço pra você Nauzira César Muito obrigado Também quem? Luiz Rodrigues E a Daniele Coutinho Muito bem Muito obrigado Gente Vai dando like Vai compartilhando Para os seus amigos Conhecer o Jornal Quick News Hoje eu só quero falar De alegria e coisa boa Tá bom Quem estiver esperando notícia Negativa Hoje, agora Pelo menos Nesse horário Eu não vou falar Eu só quero Falar das coisas boas Coisa boa É você se alimentar Numa churrascaria maravilhosa Que está informando a hora certa Churrascaria Gravetos Por quê? Agora são 11 horas Um minuto Dia 30 de maio Vejam anúncio Meu abraço ao Luiz Fernando Da churrascaria Gravetos E nós vamos de novo Vamos lá Vinhedo 22 graus Hoje está gostoso Está aqui Está gostoso É maravilha Viu? Quero mandar um abraço também Ao meu amigo Hipólito Alô Hipólito Gente Ele está um pouquinho longe Viu? Ele está em Presidente Prudente É Muito obrigado Hipólito A toda a sua família aí Presidente Prudente Cidadão Olha Vamos falar então Também aí do lado Presidente Viceslau Alô Quero mandar um abraço Ao Edivaldo E a sua esposa A Tânia Um casal que eu gosto muito Lá em Presidente Viceslau Tem também pertinho É Presidente Prudente Presidente Viceslau E também Presidente Pitass O que tem de Presidente lá Gente O que tem de Presidente Presidente Prudente Presidente Viceslau E Presidente Pitass Presidente Pitass Tem as termas quentes Lá de águas quentes Que ela brota direto Do chão Tem umas piscinas Eu estive lá Muito gostoso Aquela água quente Sai direto da terra Enche a piscina E são águas assim Medicinais Se você não conhece Vale a pena conhecer Presidente Pitass Cidade pequena Mas tem um coração Do tamanho do infinito Viu Pessoal Hospitaleio Vale a pena Você conhecer Presidente Pitass Tudo na região Presidente Prudente Viceslau E Pitass Depois você vai seguindo Vai parar lá em Campo Grande Já no outro estado Que é o Mato Grosso A terra do Luan Santana Campo Grande Terras de muitos Violeiros Vamos aqui atualizar Eu estou nas notícias Atualizadas Para vocês Daqui a pouquinho Eu falo De você que está aí Na minha página Vai curtindo Dando like Nós estamos também Fora do Brasil Daqui a pouquinho Eu vou falar Do pessoal Que está mandando E-mail Para a gente Tá bom Gente Vamos falar aqui Do vereador Aliás Desculpa Do governador Atual de São Paulo Está pertinho Nós estamos aqui na região Campinas Vinhedo Valinho Citatiba Louveira Sumaré Alô Zael Santos Um abraço Vamos falar do governador Olha aqui Ele Aqui Olha A UOL Em parceria Com a Folha De São Paulo E o SBT Transmite ao vivo Nesta quarta-feira Hoje Hoje A Sabatina Sabatina São perguntas E respostas Com o governador De São Paulo Márcio França Pré-candidato A reeleição Pelo PSB O evento Será realizado Nos estudos Da UOL Em São Paulo Às 10 horas E terá uma hora de duração Então Já foi Já foi 10 horas da manhã Notícia velha Vocês me passam notícia velha Não dá Tem que falar Coisa Notícia atualizada Tem alguma coisa Eu vi alguma coisa aqui Da Polícia Civil E Ah Estou falando Estou falando Está aqui Eu vi alguma coisa Da Polícia Civil Eu vou ler para vocês aqui Polícia Civil Polícia Judiciária Pedreiras Gente Não é a cidade de Pedreira Pertinho aí De Jaguariúna Não É Pedreiras Tá bom Polícia Civil Alto Ou duas pessoas Por venda ilegal De combustível Eu vou ler para vocês Isso Foi ontem Eu vou ler para vocês Aí para vocês verem Está normalizando Sim Está normalizando E aqui a gente não vai falar Coisa negativa Isso aqui é polícia Fato policial Então a gente fala Aqui no Quick News A Polícia Civil Do Estado Do Maranhão Olha aí Está do outro lado A Polícia Civil Do Estado Do Maranhão Através Da Delegacia Regional De Polícia Prendeu em flagrante Delito Dois indivíduos Que vendiam Gasolina Acondicionadas Em garrafas De plástico O que é proibido Pelo menos No Estado De São Paulo É Não pode Pela Quantia De 20 reais Cada garrafa Bom Se a garrafa Tem um litro Se tem cinco litros Tem que dividir isso Enfim Olha aí Por volta das 14 horas Próximo ao ginásio Do bairro Goiabau Nesta Urembe Mediante informações Anônimas A Polícia Civil Obteve ciência De que dois indivíduos Estariam vendendo Gasolina Em garrafas De plásticos Em uma das ruas Das emediações Ali Do bairro Goiabau Município De Pedreiras É isso aí Uma equipe De policiais civis Se deslocou Até o local Encontrou Com os indivíduos Vendendo O referido Produto Cristiano da Costa Souza E João da Cruz Teixeira Filho Foram presos Em flagrante Delito E autuados Pelas infrações Previstas No artigo Das leis Então tá aí Olha aí É a Polícia Civil Também Do Maranhão Agindo dentro Da lei Porque lá O beijo Do quiabo Tem sabor Da perigela Muito bem Muito bem O que mais aqui Gente Olha aí Vinhedo 22 graus Tá esquentando Valinhos 23 graus Tá mais quente Um pouquinho É Mas vai empatar Aí Tá bom É Vai empatar Tá bom Vai empatar Vamos lá Vamos lá ver Agora Essa notícia É importante Desembargador Derruba Eliminar E mantém Benefícios Do ex-presidente Lula Direito foi Suspenso Por juiz federal Neste mês Desembargador Afirma Que retirada De assessores Pela justiça Pode violar O princípio Da separação Dos poderes Espera aí Espera aí Eu estou falando Das maracutaias Vocês não acreditam Gente Como é que pode Como é que pode Enquanto você está No poder Vamos lá Venhamos e convenhamos Você tem autorista Particular Assessores Seguranças E tal Né Agora o cara Larga a nação Larga o poder Seja ele Qual for o presidente Mesmo fora Mesmo não exercendo O camarada Tem direito A motorista Particular A assessores Tudo isso Com salário Que eu pago Que você paga Que patifaria Que Não Eu não vou ficar nervoso Eu não vou ficar nervoso Ô Rubinho Está esperando o que Para derrubar isso aí Rubinho Ei Rubinho Nunes Vão para cima Meu filho Vão para cima Doutor O Tribunal Regional Continuando O Tribunal Regional Federal Da Terceira Região TRF3 Derrubou o liminar Que suspendia benefícios Do ex-presidente Lula É uma sacanagem Seja ele o Lula Seja o Temer Seja eu Se fosse presidente Meu Que regalia Por isso que eu não tenho dinheiro Você fica enfiando dinheiro No rabo desse povo Aí ó Você fica enfiando dinheiro No rabo de vagabundo Que já não faz mais parte Na nação Que não Colabora Com o Brasil E ainda Vocês ficam dando dinheiro Pagando salário Para esses caras aí Mamar na teta Do governo Aí vem o presidente Fala Nós não temos dinheiro É lógico que não tem dinheiro Quem que faz as leis Não foi o Congresso Não foi o Senado E não foi o presidente Que sancionou Essa porcaria de lei Não foi Então que mude Que mude Vocês tem que tomar Vergonha na cara Seus picaretas De merda Então tá lá Continuando aqui Eu falei que eu ia ficar nervoso Mas não tem jeito Quando eu chego aqui Eu caio no descrédito De ficar nervoso Nervosismo não dá Mas eu não vou ficar Prometo Então tá lá Derrubou Que suspendia Benefício do ex-presidente Lula Do PT Com isso O petista Que está preso Desde o dia 7 de abril Em Curitiba Lá na polícia Na sede da polícia federal Volta a ter direito A receber assessoria De agentes do estado Como seguranças E motorista E quer que eu fale uma coisa Quer que eu fale uma coisa Isso não vai acabar não Isso não vai acabar não Os benefícios Foram suspensos Em 17 de maio Agora Agora é o seguinte Presta atenção Presta atenção Anota o nome Desse juiz aí Anota o nome Desse magistrado aí O povo Seja na nossa região Do Brasil Anota o nome Do magistrado aí Olha aí Quem derrubou Essa liminar Olha aí Foi o juiz federal Da sexta vara Da cidade de Campinas Interior de São Paulo O nome dele Do magistrado Da vossa senhoria Vossa excelência Haroldo Nader Haroldo Nader Derrubou 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 Conclusão Ex-presidente Ainda vai continuar Com todas as mordomias Na decisão Liminar O magistrado Afirmou que a assessoria Não era necessária Para ver Que ele está preso Como que um cara Preso Vai precisar de assessor Vai precisar de motorista Ô juiz Tormin Desculpa Aderval Júlio Vamos parar aí Que eu estou no ar Ô Seu juiz Desculpa Desculpa Maior De coração Lamento O ex-presidente Está sob custódia Custódia Permanente Do estado Em sala individual Ou seja Sob proteção De escolta policial Principalmente Da polícia federal Onde ele está preso Que lhe garante Muito mais segurança Do que se tiver Quando livre Com alguns agentes Que o acompanham Ô É Sabe Eu vou parar de ler Essa notícia Eu vou parar de ler Essa notícia Ô Rubinho Rubinho Tem que cascar o pau E ir para outra esfera Uma esfera acima Desse juiz federal aí Porque não é possível Que ele não Que ele não Não fale É que ele não seja Que ele não dê Satisfação A uma pessoa maior Viu Rubinho Lunes Rubinho Lunes Tem que entrar Para ferrar Tem que entrar Tem que ir para cima Porque pô Gente Gente O cara está preso O cara está preso Por que que vai Continuar com o secretário Com o motorista Com o assessor Por isso que eu falo Que olha O Brasil gente É um circo O Brasil É um circo E eu Você Nós Do Brasil Somos palhaços Na mão Na mão De poucas pessoas Pessoas A maioria Do povo A maioria Do povo Não assiste Nem Não é nem Telespectador Para assistir O picadeiro Nós somos Os palhaços Do circo Vamos lá Vamos lá Vem cá Quem está conosco Aqui Ari Filinei Muito obrigado Ari Filinei Júnior Andressa Cristina Cardoso Muito obrigado Andressa Também Quem está conosco Aqui É o Ricardo Peixoto Que está dando Opinião Com certeza É bandido Também Gente Dá um negócio Cada juiz Tem um entendimento Então nós Não podemos julgar Eu julgo A totalização Do que eu vejo Um cara preso Preso Segundo aí Investigações Porque roubou Lesou o país Tá lá Caiolado Meu Deu A decisão Foi preso Esquece Motorista Ganha sem fazer nada Assessor Ganha sem fazer nada E aliás é o seguinte Não tem que ter Não tem que ter Esses benefícios Porque foi presidente Ah tá Foi Está no passado Ele foi Encerrou o mandar Acabou Esquece Esquece Isso Agora tá lá Na construção Nas leis Na verdade Eles fazem As leis Para beneficiar A eles Próprios Enquanto o pobre Ó Ai Vamos fazer o gesto Não é isso Enquanto o pobre Enquanto aquele Que levanta Às três da manhã Para chegar Às seis No trabalho Com a marmitinha Debaixo do braço Ó Tá se futricando E é esse aí É esse trabalhador É esse que levanta de manhã Vai trabalhar No pesado No almoxarifado Vai lá Pessoal de cerâmica Vai lá o pessoal Que trabalha no pesado Mesmo É esse cidadão Esse cidadão Que leva o Brasil Nas costas E é do bolso Desse cidadão Que o governo Rouba os impostos Para encher o bolso Desses vagabundos Que nem calo Na mão tem E que não precisa Ter salário Porque enquanto Esse presidente Está preso O que é que Esse motorista O que é que Esse assessor Está fazendo Para esse presidente Meu Deus do céu Isso que eu quero entender Eu não consigo entender Que as pessoas Os entendidos Me dê aqui Uma explicação Plausível Para que eu possa Levar ao conhecimento Dos internautas Poxa vida Gente Pessoal faz a gente De bobo E olha Os políticos Alguns magistrados Como eu li aí Onde a gente Vai parar assim De que forma Que essa nação Vai mudar Para melhor De que forma Que esse Brasil Vai ser Primeiro mundo De que forma Eu não sei Você sabe Se sabe Conta para mim aqui Brand Renato Ângeli Um abraço carinhoso A você Muito bom dia Obrigado O Rafael Peixoto Eu já falei Muita gente entrando Aí estamos com 30 pessoas Ao vivo Dê um like E vá compartilhando Na tua página Para os seus amigos Nós estamos aqui Aqui no Jornal Que o Gui News Porque aqui O beijo do quiabo Tem sabor da berinjela 11 horas 16 minutos Agora Dia 30 de maio Santos Presidente do sindicato Dos funcionários De Valinhos Vou passar aí Hoje em Santos Ó Não pisa na bola Comigo não Meu filho Bom Cristiane Benidiz Um abraço Para a time Obrigado Viu Obrigado a todos vocês Olha aí Ó Ô Pires Ô Pires Olha Ainda vi seu nome Ainda não subiu Começa a subir Não dá para ver Quero mandar um abraço Ao Pires Márcio Luiz Pires Pires O popular Pires Ele é conhecido lá Gente Ele é gente boa Quando for assim Ele dá um sorriso Assim É aquele sorriso Colgate Eu tenho uma admiração Grande por ele Né Enfim Nós somos jovens Tanto eu Quanto o Pires E ele sabe Eu gosto muito dele Viu Gente boa mesmo Gente simples Não tem frescura Pires Um abraço Para você Tá bom Um abraço A todos os componentes Da guarda municipal De Valinhos É o Pires Ele é Guarda municipal Lá né Da cidade de Valinhos E uma pessoa boa E uma pessoa boa Gente boa Merece aí meu abraço O meu prestígio E a minha consideração Tá bom Ô Luiz Beane Luiz Beane Um abraço a você Muito obrigado Viu Que você tenha um ótimo dia Aí meu querido A Cristiane Benítez Fora do país É Não é só no Brasil Tem gente que não acredita Que fala Você tá louco Gente Eu vou provar Por A mais B Porque aqui eu não preciso mentir Não preciso mentir Não minto Eu não minto Não Olha Não minto Não faço fofoca Corro de fofoca É E se você também Chegou uma pessoa E falar Olha Sabe a folha Porque eu vou falar O povo gosta de uma fofoquinha Que olha É só você pegar a vassoura Vai recalçar Que encosta uma olho Você sabe que é folha Gente Corre de fofoca Fofoca não enche barriga Fofoca não tem qualidade Fofoca só dá trabalho Principalmente Principalmente se a fofoca For uma fofoca mentirosa Fofoca já é fofoca Se for mentira ainda Se tá o rádio peão É Eu tô rindo Porque tem umas fofocas aí Que além de ser fofocas São mentirosas Eu vou trazer Aqui Não hoje Não hoje Aqui depois que o estúdio Estiver pronto Porque nós estamos aqui Num lugar improvisado Eu vou trazer a vovó Carmela E a vovó Carmela Vai ter algumas participações comigo E ela vai falar sobre as fofocas Porque ela é fofoqueira demais Ela sim vai falar sobre as fofocas E os acontecimentos Do meio artístico Do meio político Vai ser um jornal legal Nós vamos interagir com muitas coisas aqui Não só notícia policial não Nós vamos passar as notícias policiais E também a atualidade Vai ser o giro de notícias Aqui pra você Internauta do jornal Quick News E também pra você Pelo espectador Você que tá me vendo fora do Brasil Meu muito obrigado Viu? Meu muito bom dia a você Meu muito obrigado Por acompanhar o jornal Quick News Nós recebemos aqui alguns e-mails Mas como Aqui O beiço do quiabo Tem sabor da berinjela E eu falo português Mais ou menos Eles vão traduzir O pessoal tá traduzindo aí E eu vou trazer as mensagens Que nós estamos recebendo por e-mail Fora do país Isso é muito gratificante E é sinal pra mim Pra todo o grupo Quick News Sinal de reconhecimento Pelo trabalho que a gente faz Aqui a gente Não puxa saco Nós não temos partido político nenhum Aqui a gente fala a verdade Agora Se a verdade dói Aí já não é um problema meu Já não é um problema meu Agora Que você internauta Você telespectador Vai ficar sabendo Sempre as verdades Pelo jornal Quick News Aí sim Podem me chamar de jornaleco Podem falar que eu não tenho MTB Meu Vocês acreditam que eu não tenho MTB? Então quem acha que eu não tenho MTB? Vai lá Me provoca no Ministério Público Porque eu não sou obrigado A mostrar meu MTB pra você Não Você que fica aí Me cascando o bico Me socando a marreta Vai lá Nós vamos sentar na frente Eu, você e o promotor Aí você vai ver se eu tenho MTB Ou não tenho Tá bom? Aqui a gente não faz nada escondido não Aqui tudo às claras Aqui tudo é claro mesmo O Edielson Edielson Drag Muito obrigado Obrigado a todos vocês Gente Vamos encerrar Vocês não estão cansados? Eu comecei aqui Às dez e meia da manhã Vamos parar também Tem quase meia hora E você aqui comigo Na minha companhia Eu fico muito feliz Feliz porque a tua companhia Me faz feliz Você aqui comigo Me dá uma alegria muito grande Eu fico nervoso Quando eu sento aqui Parece que não Mas eu fico Eu fico nervoso Quando eu sento aqui Pra dar notícia pra você Minhas pernas ficam trêmulas Porque é uma responsabilidade grande Sabe por que a gente fica nervoso? Porque a gente leva isso daqui Como um trabalho sério A gente Nós aqui Temos Uma consideração Enorme por você Internal Acredite nisso Estou falando isso Com a maior sinceridade Que diz o meu coração Tá bom? Nós não estamos aqui Fazendo sensacionalismo Não Nós estamos aqui Pra trazer a notícia Na íntegra pra você Tá bom? Ora Quero mandar um abraço Ao meu amigo Jornalista Eu Eu Admiro esse cara Alô Reinaldo Lá do Jornal de Malinhos Abraço a você Viu? Um abraço a você Um abraço também Ao Vinícius Dinardo Um abraço também Ao Marco Aurélio Um abraço pra Sônia Um abraço pra Simone Gente A Simone Super simpática Ela atende a gente Quando eu vou Até o Jornal de Malinhos Quem atende É a Simone A Simone me atende Por sinal Uma pessoa muito legal Viu? Atende direitinho Um abraço A todo o pessoal Do Jornal de Malinhos Tá bom? Um abraço a todo mundo Depois se tiver algum Colaborador aí Que eu não falei Do Jornal de Malinhos Me manda aqui Que eu vou falar Tá bom? Rosa Bertânio Obrigado Viu? Ô Luiz Beano Um abraço pra você Viu? Tá feliz aí Tá rindo Maravilha Que você continue rindo O dia todo A tarde toda A semana Todo mês inteiro Tá bom? É o que eu desejo Ô Rosa Bertânio Ó pra você também Tá bom? Gente Vamos encerrando por aqui Quero agradecer a todos vocês Pela companhia Dizer Que Sem a participação De vocês Não teria Por que eu estar aqui sentado Fazendo esse programa Fazendo esse programa Esse jornal Trazendo as informações Pra você Quero agradecer De coração Um a um Você que ficou comigo Desde o início Até agora Término Você que passou Rapidinho Mas que veio Que lembrou do Jornal Quick News Meu muito obrigado Nós estaremos aqui A qualquer momento Com novas informações Direto Da redação Aqui Do Jornal Quick News Sabe por quê? Porque aqui O beijo do quiabo Tem sabor Da merinjela Forte abraço Beijo no coração E até mais tarde Tchau Desligar aqui Muito bem Olha Desculpa aí pelo cachorro É o meu amigo Aderbal Junior Que faz o programa comigo Tá bom? Ele O latido dele Foi para agradecer A presença De todos vocês Tá legal? Abraço Fui